Olha o que os meninos lançou, tirou da mão do foguetão E pra quem desacreditou, viu que mudou, quer atenção Só porque Deus abençoou, não mudei minha condição Doze molechavam, deixei ele em gantão Ela quer montar no garopão, eu vou dizer que não Tô me esquivando das fofô, executivo é de patrão E a milido que é o trovão, vi de vilão E a tenera é o trovão, vi de vilão Olha o que os meninos lançou, tirou da roda o torpedão E aquelas que um dia negou, viu que mudou, quer atenção Olha o que os meninos lançou Tirou da mão do foguetão E pra quem desacreditou, viu que mudou, quer atenção Só porque Deus abençoou, não mudei minha condição Doze molechavam, deixei ele em gantão Ela quer montar no garopão, eu vou dizer que não Tô me esquivando das fofô, executivo é de patrão E a milido que é o trovão, vi de vilão E a tenera é o trovão, vi de vilão Olha o que os meninos lançou, tirou da roda o torpedão E aquelas que um dia negou, viu que mudou, quer atenção Dijê-boi 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 Passa visão Passa visão Passa visão Passa visão Assura Dijê-boi Obrigado.